A gente não era manchinho na época e os caras estavam fazendo o show de aniversário deles no CAIS. A gente foi junto porque a gente era parceiro do Daniel, que é um puto que não veio, né? Estão gravando isso aí? Ah, o Daniel é um puto que não veio. E aí eu me lembro que o... O dono do CAIS, Chico... O Chico? O Chico. Chegou com o bolo, todo mundo cantando parabéns, ele encerra o bolo na cara dos caras e depois sobrou na guitarra do Gil. Depois disso aí, o Dudu Podreira, que tocou com a Frick, com a gente compra essa guitarra, essa lendária guitarra. E na saída do show, o Edu, que nos ajudava, que tinha notado que o Nari falou que estava junto com a banda, ajudou nessa apresentação pra carregar a guitarra e derrubou na frente, na valeta, na frente do CAIS. E o que era mais aquele carro foi a mesma. Bolo e valeta. Eu acho que por isso que ele vendeu depois o Dudu Podreira, que deve ter passado a gente pra mais alguém.